Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo em série. No vídeo de hoje eu trago a vocês 5 indicações de séries um pouco antigas que vocês podem maratonar durante o ano. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Pessoal, e a primeira indicação é Monk, um detetive diferente, que conta a história de Andrew Monk, o melhor detetive de São Francisco, que tem uma enorme quantidade de fobias e toques. Andrew também tem que lidar com a morte misteriosa da sua esposa em uma explosão de carro. A série foi lançada em 2002 e teve seu final em 2009, com 8 temporadas e com um total de 125 episódios. Você pode assistir no Globoplay, Prime Video ou Look. Indicação número 2. Como Conhecer Sua Mãe Uma comédia norte-americana que acompanha a busca de Ted para encontrar o amor da sua vida. Ele narra seus filhos como conheceu a mãe deles. No passado, Ted convive com seus amigos, Robbie, Barney, Lily e Marshall, em Nova York. A série teve início em 2005 e seu final em 2014. Série com 9 temporadas. Vocês podem assistir ela no Globoplay, Star Plus ou no Prime Video. Indicação número 3. Os Originais Série disponível na HBO Max, Globoplay e Prime Video. Ela conta com 5 temporadas. Os Originais é um spin-off de Diário de um Vampiro. Família é poder. A família Mikaels jurou, havia séculos, cuidar de si mesma, sempre e para sempre. Para tudo o sempre. O híbrido Klaus retorna a Nova Orleans, lugar que sua família ajudou a construir, para investigar uma conspiração contra ele. Indicação número 4. Dr. House Série que foi de 2014 a 2012. House é um médico que se destaca não só pela sua capacidade de elaborar excelentes diagnósticos, como também pelo seu mau humor, ceticismo e também por ser antissocial. Você pode assistir House no Prime Video, no Globoplay ou na HBO Max. E a indicação número 5 é Breaking Bad. Um drama que narra a história de Walt. Um humilde professor de química quer ver sua vida mudar ao descobrir ser portador de um câncer. Com isso, ele passa a fabricar metanfetamina pelo futuro da sua família, mudando o destino de todos. Série que foi de 2008 a 2013 e conta com 5 temporadas e está disponível na Netflix. Pessoal, essas foram as indicações de hoje. 5 séries antigas, porém muito boas até hoje. E que você pode maratonar durante um ano. Vocês já viram alguma dessas séries? Qual cena antiga você colocaria aqui? Poderemos fazer uma parte 2 com a sua colaboração. Me conte aqui nos comentários a sua sugestão. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal!